Olá pessoal, tudo bem? Vai ser rapidinho essa, mas tem algumas coisas complicadinhas, já começa a complicar. Então, ele vai começar a falar de um sistema de partículas. Então, ele chama isso de N partículas, mas você tem que lembrar que temos três dimensões. Então, você vai ter um total de três N ordenadas. Mas, quando você, no final ele vai falar isso, quando você se utilizar das restrições do sistema, o sistema de três N coordenadas generalizadas vai cair, porque depende das restrições que você impõe no sistema. Isso depende de cada problema, tá bom? Mas, bota isso em mente, são três N coordenadas, mas com três dimensões para cada partícula, tá bom? Aí, ele começa a falar, ele faz um texto, ele fala no texto, para relembrar que dois sistemas que não interagem entre si, eles vão dar duas soluções separadas na Lagrangiana. Aí, ele fala, agora, se um sistema B interage com o sistema A, aí, a gente tem que encaixar uma função potencial que depende das posições das partículas todas, pelo que eu estou entendendo, tanto do sistema A quanto do sistema B, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. E, cada alteração nessa posição das partículas vai influenciar o sistema instantaneamente. Isso acontece porque a gente não está na relatividade. Aí, ele discute no texto que, pelo fato de T e T' serem iguais, então, isso é a característica absoluta do tempo de Galileu. Então, você teria uma influência instantânea, se você mudar a posição relativa das partículas entre si, entendeu? E, ele também comenta que, se você trocar T por menos T, simboliza que existe reversibilidade na física de Galileu, entendeu? Se você jogar o filmezinho para trás, as leis da física não mudam, tá bom? Então, basicamente, ele começa estruturando como que vai ser a Lagrangiana, como que vai ser a Lagrangiana desse jeito. Você vai ter uma Lagrangiana assim, ó. Uma soma das n partículas de 1 meio de MAVa ao quadrado, menos potencial, uma energia potencial que depende da posição de cada uma das partículas. Aí, você sabe que são n partículas. Vou botar aqui, Rn. Para cada uma, três dimensões. Então, são três n coordenadas, tá bom? Eu não disse isso, ele não fez isso, mas afirmou nos textos passados. É o seguinte, as transformações de Galileu é R, R' mais V, V do sistema que está em movimento, está sendo observado, vezes T. Se você faz uma derivada em relação ao tempo, isso, você tem as transformações das velocidades. Aí, o que acontece? Como T é igual a T', você tem que ter T igual a T' também. Lógico, a derivada também vai ser igual. Então, você pode modificar esse DT que está aqui por DT'. Aí, você vai obter as transformações de Galileu na velocidade. A velocidade relativa vai estar relacionada com V' mais V. Como isso aqui é uma função só de T, a derivada vai pegar a constante, é V em vetor, V da 1. Então, essa afirmação foi usada, mas não foi dita. Nada mais é do que a transformação de Galileu para as velocidades. Tá bom? Você pode derivar de novo também. Aí, você não vai ter diferença nas acelerações. E, por causa disso, basicamente, as acelerações, que são as equações do movimento, que a física de Galileu é a mesma, é a mesma em qualquer dos referenciais. Entendeu? Você pode tirar isso. Tá bom? Então, as equações do movimento, elas podem ser escritas em termos, em termos das N partículas. assim, a gente vai ter um T, T, TOL, TL, VA. A gente já interpretou a derivada vetorial como um gradiente. Mas, no caso aqui, esse gradiente está pegando as N partículas para cada um dos seus V. E vai ser... Ainda tem isso. Ele está simbolizando ele está simbolizando cada partícula e cada um dos três vejo que vai ser Vx, Vy e Vz. E são as coordenadas das velocidades. Tá bom? E aí, aqui vai ser um DL, DRA. Para cada partícula vai ser assim. Ele pegou e jogou para o outro lado as equações. Tá bom? No caso da partícula livre, o que vai acontecer? Esse pedaço aqui, que vai ser dependente da velocidade, quando ele pegar o potencial que depende só da posição, vai ser zero. Ele só vai pegar, então, a parte que depende de V, que é a energia cinética. Então, você vai ter aqui um DT de 1,5 Ma TEL VA² EVA. E do outro lado, como não depende de... Como a energia cinética não depende da posição, ela vai ser derivada a zero e só vai pegar a parte que depende de U. Lembrando que a lagrangiana tem um menos no sinal de U. Então, vai receber um menos aqui. O que vai acontecer aqui? Essa potência 2 na velocidade vai cair e o 2 está fora. Vai cair o 2 para fora. Vai ser igual a 1, vai cortar o 2 com 2 aqui, e aí você vai ter um Ma igual... Opa! T T VA igual a menos T1 RA. Ele não escreveu, mas isso que está aqui, essa derivada total em VA, é a aceleração. Ele comenta mais para frente. E essa daqui é a equação de Newton. Essa é a equação de Newton que é chamada. É a famosa força igual a Ma. Só que ele não expressou o A aqui e não expressou a força. Ele só disse que esse elemento aqui vai ser a força. E aí você entende como Fx, Fy, Ft, para cada um das partículas. Está aqui um A. Está bom? Ele não escreve isso, mas eu estou interpretando. Está bom? E a aceleração, você pode escrever com um A e A para a partícula, mas ele não escreve isso, ele só diz. E é claro que dá dependência com a massa que está aqui. Ele comenta que só depende da posição, a força e a aceleração. Nesse processo, você tem que analisar as duas equações. como essa equação aqui só depende de Q, essa aqui também só vai depender de Q, que dá uma igualdade. Entendeu? Só vai depender das posições. Não vai depender das velocidades. A aceleração nem U. Está bom? E delta U, que é a força. Mas ele comenta sabendo disso, a gente sempre usa essa hipótese que U vai tender a zero e uma das posições de algumas partículas levada para o infinito. A gente sempre adota que a energia potencial ela tende a zero no infinito. Isso aí é para a gente fugir de singularidades. Entendeu? É uma hipótese de simplicidade que a gente sempre usa na física. Está bom? Aí tem as coordenadas. Isso aí aqui complica um pouco a vida, mas olha só, se você tem a coordenada de uma partícula A ela vai ser uma função que depende do seu respectivo número de partículas que são N partículas e vai ter Q1, Q2 até QS vai depender das 3N coordenadas. Ele está usando o S para simbolizar que são 3N coordenadas. Entendeu? A função que rege a coordenada X1 ou X7 vai depender de todas essas outras coordenadas. Só que aqui está usando a anotação de sistema de partículas. Entendeu? Então aqui você vai ter um YA e um ZA a partícula 1. Então vai ser A1, 2 e 3 com o sistema coordenadas generalizadas. Mas ela também vai depender da 4, 5, 6, 7, 8, 9, entendeu? Até chegar a 3N. Tá bom? E aí as equações aí quando você tem que fazer a derivada em relação a A existe uma coisa chamada regra da cadeia. Se você fizer a regra da cadeia com uma função que depende de 3N 3N botar até aqui ó independente de 3N coordenadas você tem que del FA e 3 del K e K dependendo de que ponto K. Aqui nada mais é do que a regra da cadeia feito na derivada temporal. A regra da cadeia depende da derivada de cada coordenada da função pela derivada temporal. E isso aqui já deixa claro para você que K também é uma função de Q1 Q2 até QS só que ele não deixa claro isso. E aí confunde nossa cabeça aí vai confundir nossa cabeça com o próximo passo. Vou tentar explicar o que acontece. A grandiana as coordenadas do sistema de coordenadas está tendo L igual a 1,5 a somatória em A de M A de X A.2 mais Y.A.2 mais Z ponto A2 menos U. U depende de que. Você pode botar aqui a gente já sabe que se escrever em Q simboliza que é todas as coordenadas generalizadas. Como a gente pode reescrever isso nas coordenadas generalizadas? Você tem que reescrever que seria X A.2 você já sabe o que é X A ponto isso aqui. Para fazer o quadrado você tem que multiplicar mudando a letra do índice. Isso é muito usado em mecânica clássica. Só que aí fica esquisito ele não explicou como é que vai ficar ele só tacou a resposta isso aqui vai ficar assim meio e vai ficar uma somatória dupla de I e K vê se entende isso aqui é uma somatória em I e em K mas a anotação a gente come um somatório e fala que é uma somatória de dois índices. Aí vai ficar uma matriz I e K aqui é o elemento de uma matriz dois por dois tá bom? Um K I ponto K I K QK ponto menos U de Q O que acontece? Aqui continua tendo a dependência em segunda ordem em quadrado da velocidade generalizada e aqui ele fala que esse elemento de matriz de dois por dois só é perdão elemento de matriz é agora essa parte eu me enrolo eu tentei pensar aqui como explicar entendeu? eu tô falando dois por dois eu tô pegando linha e coluna eu tô confundindo desculpa então você tem uma linha e uma coluna uma linha I e uma coluna K isso vai andar numa matriz essa matriz ela é uma matriz 3N por 3N porque ela veio dessa função FA aqui ela veio dessa função FA aqui entendeu? e aí você tem que pensar o seguinte é como se você estivesse fazendo eu vou tentar escrever assim eu não tenho certeza não uma dúvida A e K é como se fosse DFA TI DQI FA DQ A como se fosse o produto dessas duas derivadas em cima só que aí qual a confusão que faz? essa FA na verdade poderia aí essa parte eu fico em dúvida seria da partícula 1 2 3 4 até N entendeu? só que não tem um índice aqui da partícula essa A depende de todas as 3N coordenadas generalizadas entendeu? então fica difícil eu definir se isso aqui está correto ou não ou se essa maneira mais geral entendeu? eu não tenho certeza dessa parte e o FA aqui vai ser F1 F2 F1 com F2 F1 não sei ou se vai ser separado eu 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 chamaria de que SFA chama de que que pode ser qualquer coordenada qualquer coordenada pode depender de todas as coordenadas generalizadas entendeu? o que que é F1 o que que é F1 o que que é F1 ele está aqui ó F ele ele eu teria que ter um negócio assim olha aqui teria a isso aqui seria a 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 seria a a a a a depende de q1 q2 e assim vai da qs entendeu? aqui seria q3 seria fgh Teria um H de A, entendeu? E no caso aqui, para a partícula 1, isso aqui seria um X1, esse A seria 1. Então, seria um F1, um F1, um T1, que seria um H1. Aí teria um F2, um G2, um H2, a partícula 2, que seria Q4, Q5, Q6. Mas aí, na hora de passar isso para essa matriz, não fica claro para mim o que é cada coisa. Entendeu? Não fica claro. Eu acho que eu teria que escrever assim, para poder entender. Teria que escrever um Q, vou chamar isso aqui de um QA para simbolizar, não vou usar A não. A, I, J. Vamos pensar aqui. Chamo isso aqui de um QE. Ficaria assim, QE, QE ponto, ficaria somatório em Q, 3N, DEL, QE A, Q3. Eu interpretaria assim. Isso aqui, para a coordenada do sistema de partículas e aqui para a coordenada generalizada. Seria isso. Entendeu? E aí, que na verdade aqui é um FA, na verdade é só você pegar a derivada do próprio FY. Esse Y pode ir de 1 até 3N. Não consigo pensar, gente. Mas aí eu teria uma terceira, uma terceira, teria que ter uma terceira, desculpa, eu não consigo pensar. Acho que o que o Andal fez aqui foi, para ele fugir desse enrolo de como que ele vai definir, ele falou, isso aqui é um elemento de matriz. Para cada sistema vai ter um número diferente. Entendeu? Eu que estou tentando interpretar que vai vir das derivadas de primeira ordem. Tá bom? Eu perdi tempo sentando para explicar isso, porque eu acho que a dúvida de um vai ser de outro. Se mais para frente ele sentar para conversar, a gente vai entender melhor. Tá bom? Aí ele comenta, se o sistema B se mover em relação a A, o que vai acontecer é que você vai ter uma chamada força externa. Entendeu? E essa força externa vai estar relacionada com a energia potencial U. Tá bom? Então é isso. A única coisa que ele fala é que isso aqui depende de quê? E aqui continua sendo algo da ordem de velocidade a quadrado. Tá bom? Aí ele comenta uma questão. A lagrangiana de A vai continuar sendo a TA, TA e ponto A. Depende da posição, da coordenada generalizada e da velocidade generalizada, mas olha o que acontece com o U. O U, como vai depender de QA, ele vai sentir como uma força externa, partícula que está em QA e ele vai depender de QB. Mas QB depende só do tempo. Então esse campo externo que ele fala, ele vai depender só do tempo. Entendeu? Porque QB vai ser uma função do tempo. Então ela vai ser explicitamente dispersa em termos do tempo. Então você não precisa saber nada sobre as posições de QB, a menos da sua dependência temporal. Entendeu? Aí ele faz uma continha aqui. E se o campo externo for uniforme? Aí ele faz essa continha aqui. Você já viu? Acho que acabou o papel. Acabou o papel. Aí ele faz essa continha aqui. E você já sabe, na equação de Nito, que M, P, ponto, vai ser menos DU, R. Aí ele comenta. A lagrangiana vai ser 1 meio de M, P ao quadrado, menos U, R, T. O que ele está fazendo aqui? Esse R aqui está botando as partículas que estão no sistema A, livres, em relação ao sistema B, que está em movimento. Entendeu? E vai causar essa força externa. E aí ele fala que isso aqui é a distância radial até o sistema B. Essas partículas que estão aqui. No caso aqui, ele botou uma partícula só, só para dar um exemplo. No caso de uma partícula. A partícula está orbitando o sistema B. E aí ele fala, se a força que essa partícula sente é a de um campo uniforme, então você vai ter isso aqui. Caso essa derivada dá um campo uniforme, ou seja, uma força constante, tem que U, tem que ser igual a menos F, R. Só que esse R não é deslocamento, como lembra a gente da força de potencial ser igual a trabalho. Esse R é a distância, é radial. Tem que prestar atenção. E esse F, eu já disse, Fx, Fy, Fz. Entendeu? Então isso aqui, esse U, teria um menos Fxx, menos Fy, Fz. Tudo constante com XYZ, dependendo de onde você está, dessa partícula, onde ela está orbitando. E aí a força seria constante, e a energia potencial teria essa carga, um campo hipotético. Aí ele fecha a sessão falando dessa questão dos graus de liberdade. É complicado. Você com o tempo, é bom você fazer uns exercícios resolvidos, ver na internet, mas aí você tem lá, sei lá, um pêndulo duplo. Esqueci o nome desse pêndulo. Você tem esse grau de liberdade aqui, você tem esse grau de liberdade aqui, entendeu? Tudo que te restringe o movimento vira uma coordenada generalizada. E, portanto, uma equação a mais que você tem que ter. Entendeu? Mas isso depende do grau de liberdade. Se você botar isso aqui como uma mola, você ainda vai ter esse grau de liberdade aqui. Ele vai subir e descer, subir e descer. Se você botar isso aqui dentro de um carrinho, que está andando para lá e para cá, você vai ter uma outra coordenada generalizada aqui. Fiz um. Que vai ser dois, três, quatro. Entendeu? Vai depender do grau de liberdade que ele te der. Aí complica a nossa vida, tá bom? Mas, com o tempo, eu imagino que ele vai explicar melhor. E me desculpem se eu não soube explicar o que vai ser aquele elemento aí, cara. Por mim, vai ser o produto de duas derivadas. Mas aí eu não sei como encaixar o índice da partícula no sistema de partículas para o índice do produto delas. Não sei. Entendeu? Infelizmente, eu não sei. Tá bom? Eu vou refletir melhor. Se eu souber explicar no futuro, eu paro e volto. Tá bom? Valeu, gente. A gente fica...